Eu invejei tanto aquela mulher, o sossego, a paciência dela. Você que me castiga, o que você sabe da inveja? Você pensa que a inveja tem que ser predatória. Agora, eu espero com paciência você acabar de me punir. E nessa cegueira que você me põe, não invejo nem um pouco a sua visão. Carrasco, que vê, mas não sabe enxergar. Cegueira, que vê, mas não sabe enxergar. Não se trompe, não se ''cvikia", não se reflete, não se trompe. Tem que me sofrir, o rôo rechna, a cheia. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schont die Straße runter, hält mir mein bekannter ein. Pronto, wird mir's jetzt schon besitzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4.